A senhora tem certeza de que o patrão quer que eu traga outra vez as coisas dele pro armário? Olha, pelo menos pra mim, ele não me disse nada. Pra você, ele não tem nada que dizer. Vai buscar as outras camisas, anda! Tá bom, o que a senhora disser, ordenar e mandar. Ah, tá, sai do meu quarto, sai. Sai daqui! Você quer alguma coisa? Estou perguntando por que Modeste e eu vamos à cidade falar com o Padre Matias. Não, eu não quero nada, mas não demore. Não se preocupe. Paulino não voltou ainda? Não, não que eu saiba. Aliás, há pouco tempo a Lucrécia ligou perguntando por ele. Eu imagino que ela deve estar com a corda aqui no pescoço. É claro que deve estar procurando o papaizinho adorado pra ajudar ela, não é? Muito pelo contrário. Porque pelo que eu entendi, ela está muito chateada porque o pai a está ajudando sem ela pedir. Ah, por favor. Lucrécia sempre foi teimosa e orgulhosa, uma abusada. Pois é, nisso ela é igualzinha a você. Bom, pelo menos você pensou melhor e acabou fazendo as pazes com o seu marido. Delfina, eu vou precisar de um favor. Vai logo pra cidade. Corre! Não vou demorar. Bom, o primeiro a se fazer é um estudo pra determinar a quantidade de crédito. Que tipo de estudo? Para avaliar seus bens, casas, terras, enfim, tudo que possa ser hipotecado. Mas eu não quero hipotecar nada. Não vou jogar todo o meu dinheiro fora. É que pelo valor que está solicitando, não há outra alternativa. Porque o banco exige a garantia. Embora também exista a opção de venda. Vender o quê? Algumas de suas propriedades. E se me permite dizer uma coisa, no seu caso, talvez seja o mais conveniente. Vender e sair do problema. Meu patrimônio não está à venda. Não vou vender as terras que durante anos foram na minha família só porque está com uma praga. Bom, me desculpe. Eu só queria dar uma sugestão. Pois guarde a sua sugestão, porque ninguém pediu. É. Quer? Papai! Pai! Eu liguei para casa perguntando pelo senhor. A Delfina me disse que tinha ido ao banco. É isso mesmo. O que você quer? Eu queria perguntar por que está pagando o quarto que eu estou usando na pensão. Eu já tinha deixado claro para o senhor que eu não preciso. E eu também não quero só... Eu fiz isso porque senti a necessidade. Para isso eu sou seu pai. Na verdade, eu não estou com vontade de discutir. Estou prestes a perder tudo o que durante tantos anos e com tanto esforço consegui juntar a minha vida inteira. E você vem reclamar do que eu fiz por você. Tá bom, pai. Não precisa ficar assim, por favor. Eu sinto muito que você não tenha conseguido fugir daqui. Assim teria evitado esse espetáculo. Ver o seu pai falido. Bom dia, patrão. O Modesto foi para a cidade encontrar o padre Matias. Não deve demorar. Patrão? O que você está fazendo, patrão? Parem com isso, patrão. Não, 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 patrão. O que você está fazendo, patrão? Patrão, o que você está fazendo, o que? Quer que eu ajude? Patrão. 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 Patrão, o que aconteceu? O que o senhor tem? Seu Paulino, acorda. Seu Paulino, por favor, acorda. O que que houve? Pessoal. Não, seu Paulino não pode morrer, por favor. Diga alguma coisa, seu Paulino. Já vou, já vou. Mas quem está tocando dessa maneira? Eu vou ver quem é. Vai atender, anda. Tá bom, já vou. Ai. Ai. Aonde está, patrão? Eu tenho que falar com ela. Estou aqui, não está me vendo? Por que está tocando desse jeito? É o seu Paulino, patrão. É o seu Paulino. Por que que houve? Eu não sei, eu não sei. Chegou a plantação, pegou uma serra e começou a cortar uma árvore. E de repente ele caiu. Como caiu? Ele caiu no chão e ficou lá, sem se mexer. Ai, meu Deus. Ele está morto? Onde ele está? Onde ele está? Não, 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 senhora. Os homens já me ajudaram a colocá-lo na caminhonete, mas eu não sei se eu desço ele ou se levo direto para o hospital. Mas o que foi que aconteceu? Já disse que não sabemos, senhorita. Ai, mas vocês são os retardados. Onde está? Está aqui fora, senhora. Já está na caminhonete. Ai, sai, 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 sai da minha frente. Anda, rápido, rápido, rápido. Ai, tadinho do patrão. Meu Deus. Paulino. Paulino, o que você tem? Paulino. Paulino, o que você tem? Por favor, diz alguma coisa. Paulino, fala alguma coisa. Renata vai pegar minha bolsa. E você, chama o Benito, rápido. Paulino, por favor, fala alguma coisa. Paulino, fala alguma coisa. Paulino, fala comigo. Paulino! Eu sou uma idiota. Uma verdadeira idiota. Dona Delfina, graças a Deus que já chegou. Por quê? O que aconteceu? O seu Paulino passou muito mal. Muito mal? Muito mal de quê, Antônia? E eu, sei lá, mas levaram ele para São Pedro para ser atendido. E a Rosário? Ela foi com ele. A coitada estava super desesperada. Ai, meu Deus. Eu queria avisar a senhorita Lucrécia, mas eu não tenho a menor ideia onde ela está. Não, não se preocupe. Deixa que eu digo a ela. Ai, mas vai rápido. Senão o patrão acaba batendo as botas e a filha nem se despede dele. Ai, cala essa boca, Antônia. Não fala besteira. Vem, vamos. Toma, tia. Toma isso para você se sentir melhor. Não, obrigada. Eu não quero nada. Neste momento, a única coisa que eu preciso é que me digam o que o meu marido tem. Tia, precisa ter paciência. Acabaram de levá-lo para a emergência. Eu não entendo o que aconteceu. De manhã, ele estava bem. Pelo menos está consciente, tia. Isso já é um lucro. Não, não. Mas ele não fala. Ele não se mexe em nada, Renata. Eu sei, tia. Eu sei. Não vamos avisar a Lucrécia? Afinal de contas, é o pai dela. Mas é claro que não. Não vamos avisar nada. E é melhor ela não aparecer por aqui. Ai, meu Deus. Lucrécia. Lucrécia. Oi, fala. Acabaram de ligar da sua casa. Quem? Delfina. Pra quê? Pra avisar que o seu pai estava mal e foi levado para o hospital. Ai, não acredito. E o que foi que aconteceu? Eu não sei. Não me disse. Só disse que o estado era muito delicado. Licença. Aí vem a Lucrécia. O que aconteceu com o meu pai? Vá embora. Não tem nada que fazer aqui. Eu sinto muito se minha presença incomoda, mas essa não é a sua casa. Portanto, não pode me expulsar, porque agora eu tenho todo o direito de estar aqui. Familiares do Sr. Paulino Córdoba? Eu sou a esposa. O Sr. Paulino sofreu um AVC. Meu Deus. Como ele está? Fizemos uma tomografia e o dano é considerável. E o que isso quer dizer? Que além de perder a fala, metade do corpo está paralisada. Mas nesse momento é o menos grave. Como? Tem mais alguma coisa, doutor? Sim. Tem a pressão muito alta e se não conseguirmos estabilizá-la, corremos o risco de perdê-lo. Mas o que pode ter provocado esse AVC? Podem ter sido várias coisas diferentes. Ultimamente, seu marido tem sofrido muita pressão? Sim, doutor. Bom, essa pode ter sido uma das causas. Deve se sentir muito satisfeita. Porque graças a você, seu pai está como está. E se ele morrer, Lucrécia? Vai ser uma pedra muito grande que você vai carregar na sua consciência o resto da sua vida. O resto da sua vida. Você fica calada porque sabe que é verdade. Porque sabe que é a única responsável pelo que está acontecendo com seu pai. Eu vou ficar calada porque o que você está dizendo é ridículo. Você sabe o tipo de problemas que ele teve e isso não tem nada a ver comigo. Você acha mesmo que um monte de idiotices que você fez deixou seu pai tranquilo? Ele mesmo me deu a bênção para me casar com o Juliano. Isso não quer dizer que não se preocupe com o desastre de vida que você tem? Não, mamãe. Você não vai fazer eu me sentir culpada. Porque simplesmente eu não aceito. Desta vez, não. Por favor, acalmem-se. Isso não é culpa de ninguém. Quero ver meu marido. Por enquanto não é possível. Está na terapia intensiva. E o horário de visita é muito restrito. Eu aviso quando puderem entrar. Vou ficar lá fora para ficar mais à vontade. Essa garota vai me matar. Tia, fica calma, porque senão você também vai ficar muito mal. Fica tranquila, tia. Paulino. Outra vez chorando, filha. Eu não consigo evitar. Seu pai está tão mal assim? Ele está no CTI. O médico disse que ele teve um AVC. Ele está muito mal. Santo Deus. A quem o senhor disse? Delfina. Porque eu fui à fazenda justamente procurar o seu pai. Eu já disse que... Algo ruim ia acontecer. E aconteceu. Não chora. Você é uma menina forte e com muita fé. Você vai ver que seu pai vai ficar bem. É que não é só isso, padre. A minha mãe me culpa do que aconteceu com o meu pai. E sempre me chama de responsável por todas as desgraças. Não leve tão a sério as palavras da sua mãe. Deve estar nervosa. E provavelmente diz coisas que realmente não sente. Ela sempre foi assim. Qual é o meu pecado, padre? Não ter morrido no lugar do meu irmão César? Ou... Simplesmente ter... É nascido... Mulher? Mulher? Cadê minha mãe? Ela entrou pra ver o meu tio. Eu também quero vê-lo. Nos avisaram que somente uma pessoa podia entrar. Não se preocupe. Vai ter oportunidade de vê-lo também. Tá, é o que eu espero. Bom, se eu também não vou poder ver o Paulino, acho melhor eu ir embora. Por favor, filha. Mantenha-me informado. Tá, pode deixar. Boa noite. Vá com Deus. E fico muito feliz que tenha voltado. Obrigado. Quero que saiba que estou com você e que todas essas coisas feias que a minha tia disse, eu não concordo com ela. Na verdade, acho muito feio sua mãe falar assim e que precise... Eu prefiro não falar disso, Renata. Entendo que esteja sentida, mas a coitada da sua mãe está super preocupada. Você está surda. Eu já te disse que eu não quero falar disso. Me perdoe. Não pode falar, mas... Mas talvez possa escutar. Vou deixá-la com ele. Não se atreva a me deixar sozinha, tá ouvindo? Eu não mereço isso. Não me deixa sozinha, por favor. Não me deixa. Como é que você está? Muito mal. Eu nem pude ver se ele estava acordado ou não. Tia, por que não vamos pra casa descansar? Não, de maneira alguma. Meu dever é estar aqui com o meu marido. É, mas hoje não vão mais deixar vê-lo. Pelo menos não até amanhã. Nós voltaremos mais cedo. Talvez tenha razão. Tem gente demais aqui. Vamos, Tia. Vamos, Tia. Senhorita. Senhorita. O que foi? Ele piorou? Pelo contrário. A pressão se estabilizou. E como não precisa mais ficar na terapia intensiva, nesse momento estão levando ele pro quarto 206. Eu posso vê-lo? Claro. Venha comigo. Ah! Antes que eu esqueça. Trouxeram isso pra senhorita. Quem? Não sei dizer, porque deixaram na recepção. Por aqui, por favor. Eu volto num instante. Obrigada. Olá. Papai, e aí? Eu... Não se esforce. Vai ver como daqui a pouco você vai melhorar. E não se preocupe, porque tudo vai ficar muito bem. Mas você tem que descansar. Muito, muito, muito descanse. Por que não me avisou que seu pai já estava aqui? Acabaram de trazê-lo. Vou deixar vocês a sós. Espera, Lucrécia. Espera. Pra quê? Pra você me agredir de novo? Shhh! Não grita. Estamos num hospital. Me desculpe tudo que eu disse. Está falando sério? Claro que sim. Foram coisas que eu disse sem pensar. Eu estou muito tensa. Eu estou muito preocupada com seu pai e também com a nossa situação financeira. Porque se não resolvermos isso, vamos ter que vender tudo e despedir todos os empregados. Inclusive o modesto. E isso mataria o seu pai. Tá, mas dá pra fazer alguma coisa, mãe. Eu não sei, eu não sei. Eu não consigo pensar em nada. Você... Você tem alguma ideia? Não. Por enquanto vai descansar. Eu vou ficar com o seu pai.